A GK ficou triste com o Fabio Porchat por conta de uma piada, e quanto mais triste ela fica, maior é o meu sentimento de felicidade. O Fabio Porchat é um comediante até que meio sensual, eu prefiro bem mais o Léo Lins do que ele. Mas se tem gente ofendida com uma piada, já é o suficiente pra me chamar a atenção. O Porchat fez uma piada com a GK e ela acabou não gostando muito, disse que estragaram o Natal dela ou algo assim. A questão é que quase todas as piadas, até as que não são de humor negro, elas são ofensivas, elas vão incomodar alguém ou alguma bolha. Mas já já a gente chega lá. Num programa ao vivo da Globo, Porchat me manda uma piada falando que o Jô Soares preferiu morrer do que entrevistar a GK. Eu olho o Jô e fico pensando, o que ele faria com a GK, né, Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né? Às vezes... Eu, pelo menos, preciso ser franco aqui. A piada não foi engraçada, ela só começou a ter graça pra mim, porque a GK ficou pistola. Então eu pensei que talvez a GK tivesse se pronunciado a respeito disso. Até que eu fui no Twitter pra ver se eu encontrava alguma coisa. E pra minha surpresa, aparentemente ela pagou a conta do Twitter, tem um tempo já. Mas a internet nunca falha. E tinham salvo algumas coisas que ela tweetava no passado. Gente que me trata como se eu fosse uma pessoa paciente. Cadê os campos de concentração nazista quando eu preciso deles? Isso é um print de um tweet antigo dela. E me parece muito estranho alguém que falava isso se sentir desconfortável com uma piada. Se você entrar no Twitter e pesquisar algumas coisas sobre a GK, você vai encontrar ela falando mais um monte de coisa. E eu, particularmente, acho que ela tem uma espécie de síndrome de estrelismo. Ela não ficou puta com a piada que o Porchat fez. Ela ficou brava porque virou chacota na internet inteira. O que fez com que os holofortes se voltassem pra ela. E já estão falando que ela tá sendo cotada pro BBB23. Ao menos pra mim, o BBB é como um tonel de estrume, mas... As pessoas que passaram por ali e tiveram um pouco mais de cabeça, principalmente nos programas recentes e aproveitaram o hype das redes sociais, hoje em dia estão muito bem de vida. Pra uma pessoa que trabalha só com Instagram, o BBB é uma oportunidade tanto. É como se esse programa fosse um tonel de bosta dourado cravejado com diamante, mas enfim. Voltando pra GK, o Porchat tinha feito um vídeo pra tentar justificar a piada que ele tinha feito. E olha só que ponta a gente chegou. Um comediante tendo que explicar uma piada porque uma pessoa se sentiu ofendida. A minha piada com a GK, no Melhor Zoando, foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werner. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saia correndo, a Tata ficou apavorada. E todo mundo viu isso. GK, eu vou pedir pra você ir encontrar o seu médico, tá? Gente, isso é perigoso. Vocês agora, vocês rirem nesse momento, é muito perigoso. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Fala agora. Não, você vai falar agora. Fiu, que eu te peço desculpas. Bial, Bial. 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 Oi, Clara. Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha. Tô com a GK aqui. Gente, não é o Bial. Tem um detalhe que me chamou muito a atenção. É uma entrevista, e o Porchat disse que a Tata Werner tinha ficado desesperada. O que é um indício que essa entrevista não era combinada, e tudo acabou rolando do improviso. E que troço vergonhoso. Até os trapalhões eram bem mais engraçados quando rolava improviso. Eu tinha visto um vídeo no canal do Serginho Faó, onde ele mostra uma matéria que diz que a GK maltrata os funcionários. E que em uma festa, ela tinha chupado várias rolas, e pegou sapinho, e queria passar pra todo mundo. E tudo isso que tá acontecendo com ela, é só uma consequência das escolhas que ela faz. Complementado por vários outros fatores. Seja o público dela que quer dar palco pras coisas que ela fala barra faz. Seja a Globo querendo dar atenção pra ela, chamando pra essas entrevistas. É como se essa bolha sentisse tesão em fazer pessoas ruins se tornarem famosas. E aí, quando essas pessoas falam, ou fazem algo que é muito comprometedor, eles tentam reverter a situação da pior forma possível. Um exemplo que eu poderia citar é a Karol Conká, e mais algumas outras pessoas. Todo mundo riu e todo mundo falou, meu Deus, que loucura, o que que essa menina tem? O que que ela fez isso? O que que ela pirou? No Melhor do Ano, o que que eu falei? Meu Deus, imagina entrevistar a GK, nem o Jô ia conseguir isso. Que loucura. A piada não foi sobre morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK. Que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. É essa que é a piada. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa de quem? Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim, Ah, se eu tô morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas só porque eu estou com uma fominha? Eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não, minha gente. Quando eu digo, meu Deus, o Jô prefiro ter ido do que entrevistar a GK, não foi que dizendo o Jô se suicidou, o Jô quis a morte, a ha-ha-ha, a morte do Jô. Não teve nada disso. Não fossem a barra. Não vamos por aí. Olha, mesmo que a piada fosse sobre a morte do Jô, pra mim não teria nada de mais. Pelo menos pra mim. Até as piadas mais pesadas, como as do Léo Lins, eu fico de boa. Porque são piadas ditas num palco de stand-up. O cara não tá indo na delegacia da mulher, subindo na mesa e fazendo uma piada sobre estupro ou sobre agressão. A piada do Porchat foi feita em rede nacional, o que dificulta a medida do senso do humor das pessoas. Alguém, em algum lugar, vai se sentir ofendido com alguma coisa, não importa o que seja dito. E se eu seguir essa linha de proibição de piadas pra cada pessoa barra minoria que se sinta ofendida, em pouco tempo não poderíamos fazer piada com mais absolutamente nada. Então, se a GK ficou triste, ela que se foda. Eu sei que é Natal, eu sei que ninguém tem assunto, eu sei que fim de ano falta assunto pras pessoas, e resolveram criar uma confusão em cima disso. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A GK foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A GK fez um filme que foi um fracasso de público, um fracasso de crítica na Netflix. Eu não tô aqui dando minha opinião, não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai, que difícil entrevistar GK, desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é um acúmulo de um monte de coisa. Isso daí que a GK disse é semelhante a uma coisa que eu tinha visto. Me mandaram um vídeo de um criador que tava extremamente frustrado, que ele tinha ficado vários dias editando um vídeo, pra que no fim das contas o vídeo acabasse flopando. E ao invés desse criador parar e pensar que o conteúdo que ele tava produzindo tava uma porcaria, e por isso não atingiu os resultados que ele tava desejando, ele colocou toda a culpa do fracasso dele no sucesso de outras pessoas. E a GK tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo à sua volta é culpado pelas coisas ruins que acontecem com você. Menos você próprio. A GK não quer admitir que ela mesma é culpada pelas coisas ruins que acontecem na vida dela. Por isso a síndrome de estrelismo. É muito mais fácil você apontar o dedo do que se olhar no espelho quando você tenta justificar o seu próprio fracasso. E ninguém sabia que a GK tava nesse poço pra explodir. Não é que a GK falou que tá deprimida e eu fiz piada. Não é que a GK está no hospital e eu fiz piada. Não, a GK está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante. Ela brinca, ela sacaneia. E assim é. A gente sacaneia os outros. A gente sacaneia as pessoas. Todo mundo me sacaneia porque eu fui no Rony Von e fiz é isso, Rony. E eu sacaneio a GK porque ela deu uma entrevista estranhíssima pra Tata Weneck. Ponto final. É só isso. Mas eu aprendi uma lição. A lição que eu aprendi é que eu tenho que me pronunciar. Eu tentei deixar isso quieto. Eu tentei no privado mandar uma mensagem pra ela. Eu não pedi desculpas pra ela. Porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Eu não pedi desculpas pra ela. Eu só falei Poxa, eu entendo que você deve estar mal. Essa piada te bateu ruim. Não era pra bater ruim em você. Mas é assim. Quando a gente tá em evidência, a gente brinca. A gente sacaneia com os outros. E eu estava te sacaneando. Só isso. Ponto final. Mas como não me pronunciei? A narrativa foi toda pro lado em que... Coitada da GK. Tadinha dela. Que foi humilhada e foi chorar num canto. Isso é um monstro Fábio que brinca com a morte. Isso é uma atitude muito foda. Ele não pediu desculpas e manteu a piada até o fim. Entre a paz e a razão, o Fábio escolheu ficar com a razão. E eu também escolheria ter ficado com a razão. Já que paz na minha vida é uma coisa meio rara. E eu tô me acostumando a viver sem ela. Agora imaginem a minha surpresa. Quando eu descobri que a GK tem 20 milhões de seguidores no Insta. Pelo amor de Deus, Jessica Cayenne. Ivete Sangalo. Pablo Vittar. Luísa Sonza cantaram na porcaria do seu aniversário. Tu tá com a vida garantida e quer dar uma de vítima por conta de uma piada dita pro humorista que nem é tão bom assim? As pessoas tão ficando mais moles e frouxas. Não é possível. E de pensar que se ela tivesse tido um pouco mais de postura, ela teria evitado muita coisa. Se bem que no caso dela, é muito difícil que ela conseguisse manter essa postura mais racional. Pelo menos, por muito mais tempo. Pelo menos, por muito mais tempo.